Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje, enfim, vim trazer pra vocês mais um episódio do nosso Devocional. A gente tem feito aí já, né, desde o comecinho de 2019. E hoje a gente veio dar continuidade a esse projeto tão abençoado. Eu espero que vocês gostem. Quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então como combinado, esse ano de 2020 a gente combinou, né, de fazer o Devocional a cada dois meses. O último a gente abordou o primeiro e o segundo da Crônicas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os livros que eu deixei pra vocês lerem, né, quem tá participando. Se você não tá participando, eu convido você a começar desde o primeiro livro, lá em Gênesis. Vou deixar o link aqui abaixo da playlist pra você conferir todos os vídeos e entender melhor como que funciona o nosso projeto. E começar aí também, né, pra poder acompanhar os vídeos. Então a gente tava fazendo o Devocional, gente, de dois em dois meses. E hoje, pra continuar, a gente vai falar um pouco sobre Esdras, Neemias, Esté e Jó. Quem tá acompanhando junto comigo, né, provavelmente já leu esses livros. Vou falar um pouquinho sobre eles. Mas eu fiz um resuminho, eu tenho um caderno aqui no caso, ó, de Devocional. Então eu sempre anoto minhas dúvidas, faço um resumo mesmo do livro, que eu acho que é legal pra gente poder lembrar e aprender a cada dia, né, meditar realmente na palavra. A Bíblia que eu faço Devocional, gente, é a Bíblia Mais para Garotas, da Thomas Nelson. A capa dela é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É essa aqui, ó. Ela tá com outra capa por cima, mas é pra proteger. Porque essa é a Bíblia que eu faço Devocional, tipo, ela é muito bacana e eu adoro riscar. Então, assim, eu deixo ela realmente só pro Devocional. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre Esdras. Originalmente, gente, Esdras e Neemias eram um livro só. Só que depois, né, foi dividido e ficou Esdras e Neemias separados. Em 1ª e 2ª Crônicas a gente viu, né, que os israelitas, eles ficaram cativos na Babilônia. Então, lá nesse período que eles tiveram cativos, eles aprenderam a olhar pra Deus por uma nova perspectiva. Ver que Deus cuidava deles, né. Por mais que eles errassem, o Senhor sempre estava presente com eles. Então, cumpriu-se o que o profeta Jeremias havia profetizado. Que no 1º ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, né, o qual o Senhor o fez governador. Os judeus, eles foram libertados, né, da Babilônia. E o rei Ciro, ele ordena que comece a reconstruir o Templo do Senhor lá em Jerusalém. O templo havia sido destruído. Então, ele agora ordena que reconstrua o Templo do Senhor. O número de israelitas que voltaram da Babilônia pra Jerusalém foram 42.360. Antes de começar a construção, o povo fez uma festa pra poder louvar o Senhor. E no capítulo, gente, 4-4, aborta um pouquinho sobre o povo daquela região. O povo daquela região ali em volta fizeram de tudo pra poder evitar que o Templo fosse reconstruído. Pra vocês terem ideia, eles subornaram os funcionários do governo. Isso, assim, durante todo o governo do rei Ciro, até o reinado do rei Dario. Eles queriam porque queriam atrapalhar os planos dos israelitas. Mas, né, o povo relutou e continuou a construção. Então, os inimigos, eles começaram a mandar cartas pros reis. Eles mandaram também uma carta pro rei Artaxestes. E ele mandou, gente, que parasse a obra. A obra ficou parada por 16 anos. Até que Zerobabel e Josué começaram a construir novamente por conta própria. Claro, gente, houve muitas outras dificuldades. Mas eles conseguiram concluir e reconstruir o Templo. E depois disso, eles comemoraram, né, a festa da Páscoa. Que eles comemoravam desde lá da época do deserto, quando eles estavam com Moisés. Esdras foi da Babilônia pra Jerusalém. E, assim, uma curiosidade muito legal é que ele era descendente de Arão. Sim, o Arão, o irmão do Moisés, né, gente? O grande sacerdote. E Esdras, ele era um mestre da lei. Ele dedicou toda a sua vida a ensinar, né, as leis do Senhor ao povo de Israel. Quando ele chegou lá, ele ficou muito triste. Por quê? Ele viu que o povo não tava seguindo corretamente as leis que o Senhor tinha passado pra eles. Então, Esdras começa a orar o Senhor pelo povo, né, pelo seu pecado. E muitos homens israelitas, eles haviam casado com mulheres estrangeiras. E na lei do Senhor, isso era completamente errado. Eles tinham que se casar com mulheres que fossem, né, também israelitas e não estrangeiras. Então, pra consertar esse erro, né, esse pecado, eles mandaram as suas esposas com os seus filhos, né, das mulheres estrangeiras embora. Eles se divorciaram e, enfim, se consertaram com o Senhor. Então, assim, finaliza o livro de Esdras. Esse é o resumo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Neemias. Gente, eu tentei fazer um resumo, assim, o menor possível. Mas, realmente, é bastante coisa porque a gente ficou com quatro livros. Então, algumas coisas eu vou ler pra poder facilitar, pra poder falar com vocês. Ó, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele servia vinho. Isso era um privilégio, né, pra ter esse acesso próximo ao rei. É, não é pra qualquer um. E ele ficou muito triste ao saber, né, a situação em Jerusalém. Porque Jerusalém tava em ruínas. Eles reconstruíram o templo, mas a cidade tava toda em ruínas. Os muros estavam acabados. Então, a cidade realmente tava destruída. E aí, Neemias tava muito triste com toda essa situação, né, o seu povo passando por tudo isso. A cidade toda detonada. Então, o rei Artaxestes, o qual Neemias servia o vinho, ele viu que Neemias tava triste e quis saber o motivo. E ele explicou, né, que ele tava triste por isso. E o rei permitiu que ele fosse até a cidade ajudar a reconstruir. Inclusive, enviou junto com ele alguns oficiais do exército e uma tropa também da cavalaria. Então, gente, Neemias fez um tour pra examinar todas as muralhas da cidade e ver como que tava aquela situação. Foi então, ó, que Sambalat, Tobias e os outros começaram a caçoar, né, dos judeus. E ficaram furiosos porque eles continuavam a reconstrução das muralhas e tavam, né, tampando todas as brechas de Jerusalém. E eles combinaram entre si de atacar, gente, atacar a cidade. Então, Neemias fez o quê? Foi orar ao Senhor. Quando a gente tem um problema, a gente tem que buscar ao Senhor e orar a ele. Neemias fez isso e colocou homens de vigia, de dia e de noite, pra proteger a cidade. E eles terminaram a reconstrução, ó. Neemias foi, por 12 anos, governador de Judá e Jerusalém. E ele reconstruiu as muralhas em 52 dias. Daí, gente, o Esdras, ele lê o livro da lei pro povo. E o povo assina, né, um acordo pra poder seguir as leis de Deus. Aconteceu também a inauguração das muralhas, que elas já estavam prontas. E o povo, enfim, foi separado em dois grupos. Um liderado por Esdras e o outro liderado por Neemias. Neemias retornou ao palácio do rei, levou pra ele um relatório de tudo que havia acontecido. E depois, quando ele retornou pra Judá, ele viu que o povo não estava cumprindo com a lei. Mesmo eles tendo assinado o acordo. Neemias, então, gente, faz novamente novas estratégias pra poder ajudar o povo a ficar firme. E seguir, né, as leis do Senhor. Então, finaliza, sim, também o livro de Neemias. Agora a gente vai falar sobre Esté, que é um livro muito incrível também. Esté, ela era órfã e ela foi criada pelo seu primo, o Mordakai. E ela era judia também, tá, gente? E um dia, o rei Xestes, ele estava comemorando, né, os seus dias de glória. E ele mandou buscar a sua esposa, a rainha Vastis. Só que ela se recusou aí o seu encontro. Então, ele ficou muito furioso e destituiu ela do posto de rainha. E começou, então, uma nova procura, né, pra colocar uma rainha no lugar dela. Nisso tudo, a Estela foi escolhida pra ser a nova rainha. Só que ela não contou pra ninguém a sua origem judia, né, sua origem israelita. Até mesmo a pedido do seu primo, porque naquela época, os israelitas, eles não eram bem vistos, né, pelos outros povos. Então, ela não contou a sua origem. Aman, ele se tornou o primeiro-ministro e ele usou o anel de selar do rei, gente, pra poder assinar uma lei pra matar todos os israelitas. Incluindo o Mordecai, que era o primo, né, da Esté. Só que Esté descobriu o plano, né, do Aman e foi até o rei Xestes contar pra ele todo o plano. Só que, o que que acontece, gente? Naquela época, pra você ir até o rei, você tinha que ser anunciado por ele. Só que a Esté não foi anunciada. Ela foi com coragem, né, uma coragem vinda do Senhor, enfrentou os seus medos e foi até o rei falar com ele. Ele poderia mandar matá-la pela sua ousadia em ir falar com ele sem ter sido anunciada. Só que, né, pela graça do Senhor, ele não mandou matar, ele ouviu a Esté. E a Esté contou os planos de Aman e, então, o rei mandou matar Aman. E, gente, se ela não tivesse feito isso, o que que aconteceria? O povo de Israel seria todo morto. Sobraria, né, Esté, porque ela não contou a sua origem. Também não teríamos a linha descendente aí, que levaria até o Messias, né, levaria até o nascimento de Jesus. Então, tudo que ela fez foi muito importante. Ela foi super corajosa e, nisso, o rei levantou Mordecai como o novo ministro. E ele usou o anel de selar juntamente com o Esté para criar uma nova lei onde os judeus pudessem se defender ao serem atacados. Então, essa é a história da rainha Esté. Agora, a gente vai falar sobre Jó. Jó também, gente, é um livro muito incrível, né? Jó, ele perdeu tudo e começa falando um pouquinho que Jó era um homem temente a Deus e ele procurava não fazer nada de errado diante do Senhor. Ele era muito, muito rico, tinha muitos bens, muitos animais e ele também, gente, era um homem bom e honesto. Tinha uma família grande, uma família feliz. E um dia Satanás, né, ele vai até Deus e põe em dúvida a sinceridade de Jó. Dizendo que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó, com certeza, iria amaldiçoar o Senhor. E aí Deus permitiu que Satanás, né, começasse a tirar as coisas de Jó. Mas pediu que não tocasse primeiramente na sua vida, tirasse todas as outras coisas. Então, Satanás, ó, tirou a sua riqueza, tirou a sua família. Depois, ele também fez uma segunda aprovação e tirou a saúde de Jó, tirou os seus amigos. Aqui, ó, em Jó 1, 21, quando Jó perdeu tudo, fala que, ó, Jó, né, ele rasgou as suas vestes, raspou a cabeça, se ajoelhou no chão e adorou a Deus e disse assim, Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Então, essa também é até uma canção, né, foi quando Jó perdeu tudo, foi isso que ele disse. No versículo 2, 9, a mulher de Jó, ela diz assim pra ele, Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe esse Deus e morra. Então, a mulher dele ficou tão revoltada com tudo que tava acontecendo, né, por ele não ter reclamado, não ter amaldiçoado o Senhor, que ela disse isso pra ele, pra ele amaldiçoar a Deus e morrer. E ele respondeu, ó, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Forte, muito forte, gente. Confesso que, ó, fortíssimo. Imagina você perder tudo e ainda continuar assim, firme e forte. Tem que ser realmente muito fiel ao Senhor e ter muita fé. Depois, continuando, ó, os seus amigos, eles achavam que ele havia feito algo de grave. Porque, assim, né, ele tava sendo punido grandiosamente em tudo, em todas as áreas da vida dele. Então, pros amigos dele, Jó, com certeza, tinha cometido um pecado enorme. Então, Deus tava punindo ele por conta disso. Só que, assim, Jó não tinha feito nada, foi realmente um teste. E Jó, ele jura a inocência, ele diz, ó, que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou o inocente. Aí, acontece muita coisa depois disso, gente. Jó começa a se questionar, a questionar a Deus. Muita coisa acontece nos outros versículos. E aí, no 38.2, lá no finalzinho, Deus responde a Jó. Quem é você pra pôr em dúvida a minha sabedoria? Então, Deus questiona Jó, gente, do 38 ao capítulo 40. E no 44, Jó responde a Deus que ele não vale nada, então ele prefere ficar calado. E se arrepende de tudo que ele havia dito anteriormente. No final, no 42.10, Deus fez Jó ficar rico de novo. Ele deu tudo em dobro do que ele tinha. Então, ele deu novamente os seus filhos, permitiu que ele vivesse pra ver os netos, bisnetos, e morrer bem velho. E ele ficou muito, muito rico também. Então, é assim que finaliza o livro de Jó. Deus permitiu, né, que o Satanás tirasse tudo dele. Mas, como ele viu que, no final, Jó se arrependeu do que ele havia dito, continuou fiel, continuou sendo um homem bom e honesto, Deus o restituiu em dobro. E é assim que tem que ser com nossas vidas, né? A gente tem que ficar firme no Senhor, independente da situação. Às vezes não vai ser fácil, vai ser complicado. Mas, temos que nos apegar do Senhor e confiar que os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis pra nós. Mesmo que a gente não compreenda o porquê aquilo tá acontecendo, a gente realmente tem que confiar que Deus sabe que é melhor pra nós. Bom, gente, esse é o resumo dos livros. Ficou um pouco longo, mas eu acho que pra quem tá lendo, né, vai ser bom pra poder compreender de uma outra perspectiva. E agora, eu vou deixar pra vocês continuarem, quem tá fazendo o projeto, a leitura dos próximos livros, que serão Salmos e Provérbios, tá? Então, esses serão os livros que vocês vão continuar e a leitura. Daqui a dois meses, eu volto com outro vídeo desse, onde eu vou fazer o resumo desses dois livros. E também a gente vai dar continuidade ao projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. É assim, gente, se você tá fazendo, às vezes não consegue cumprir todos os dias, né, a leitura e tudo mais, o que você se propôs a fazer, não desista, sabe? Às vezes vai ficar um, dois, três dias sem fazer, mas volta no quarto, porque se você desistir, você para realmente de ler de uma vez só. Então, mesmo que você não consiga sempre, tenta criar um hábito pra poder manter o foco e continuar aí lendo, porque, gente, a palavra, né, ela se renova a cada dia e é ela que nos aproxima do Senhor. A gente só tem uma forma de ir até Deus, que é através da oração, mas ele tem várias formas de falar conosco, e uma delas é através da palavra, né, que é o manual das nossas vidas. Então, não deixem de fazer o devocional. Às vezes eu fico tão um pouco desanimada porque eu não vejo vocês se animando, empolgadas pra poder fazer e tudo mais, mas eu tô firme e forte nesse projeto. Até a gente chegar lá em Apocalipse, eu vou continuar trazendo esses vídeos pra vocês, mesmo que tenha, né, esse intervalo e tudo mais. O vídeo de hoje, infelizmente, eu não vou colocar perguntas e respostas com o meu pastor, porque como a gente tá nessa situação, eu não consegui gravar com ele, mas espero, né, nos próximos, quem sabe a gente conseguir fazer um bate-papo com ele novamente, que eu acho que é legal. E assim, uma série que eu vou deixar pra vocês assistirem é a série A Rainha Sté, né, da Sté, que eu acho que seria interessante pra quem tiver a oportunidade de assistir, é uma forma de você gravar e meditar mais. Vou deixar aqui no box de informações também cinco louvores pra vocês estarem ouvindo aí na casa de vocês quando for fazer o devocional, no dia a dia mesmo, numa playlist. E é isso, gente. Lembrem sempre de orar pelo nosso projeto, orem pela minha vida também, porque eu sempre oro por vocês. Espero que vocês tenham gostado e bora continuar a leitura aí. Quem não tá participando, bora começar. E é isso aí, gente. Força, foco no Senhor, que Ele nos fortaleça a cada dia e que a gente continue firmes na sua presença. E você que é novo na fé, vem fazer o devocional com a gente e tenho certeza que vai ser muito edificante na sua vida. Clique em gostei se curtiram, vem se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também pra me acompanhar no dia a dia. Super beijo e até mais. Tchau!